No Rio de Janeiro, a arma escolhida para combater o Aedes aegypti foi a informação. Na última sexta-feira, agentes de saúde distribuíram panfletos e conversaram com os moradores para chamar a atenção para a prevenção das doenças provocadas pelos mosquitos. Para os cariocas, ainda está faltando conscientização. Tem muita gente que ainda não tem ciência do que está acontecendo, o que é grave e que precisa ajudar, porque cada um precisa fazer a sua parte para dar certo. É muito difícil ver uma pessoa realmente cuidando para que não tenha o lugadouro do mosquito dentro de casa. A pessoa tem o cuidado no momento da campanha e depois com o tempo, muitas vezes, relaxam. Com a chegada do verão e da temporada de chuvas, o governo federal quer intensificar as ações como essa do Rio de Janeiro de combate ao Aedes aegypti. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, fez uma videoconferência com representantes de todos os estados e capitais, chamando para uma mobilização nacional. Participaram da reunião, além de representantes de órgãos do governo federal, os secretários de saúde e os coordenadores das 27 salas estaduais que atuam no monitoramento e combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. O Brasil registrou, até 22 de outubro, mais de 1 milhão e 400 mil casos de dengue. Cerca de 134 mil casos de febre chikungunya foram confirmados. No mesmo período, foram aproximadamente 208 mil casos prováveis de febre pelo vírus zika em todo o país. O dia nacional de combate ao mosquito será na próxima sexta-feira. Ministros de Estado, militares das Forças Armadas, agentes de saúde e de defesa civil, além de outras autoridades, visitarão residências, escolas, órgãos públicos, canteiros de obras e outros locais para conscientizar a população sobre a importância do engajamento de todos na luta contra o Aedes aegypti. Vamos identificar focos, vamos mobilizar as escolas para que ao final de cada aula motivem os alunos a fazer a vistoria em casa, toda a última aula da sexta-feira. Vamos entregar também 150 doblôs, 150 veículos para auxiliar no combate ao mosquito em todo o país. E temos os larvicidas, os pulverizadores, toda a infraestrutura está pronta para o combate ao mosquito. Mas depende de cada brasileiro fazer a sua parte.